e autoriza bola rolando na tela da Globo a partir de agora para você tentou o passe mais à frente vai chutar ou vai cruzar dá um chupão para o ataque torcedor não gosta e está encerrado tudo pronto autoriza começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você falta substituição substituição em campo camisa vinte e três é um pouco o cruzamento a camisa 11 a substituição em andamento sempre velocidade ajudando junto de posta minutos de acréscimo e o juiz olhou para o reno a japita